Pessoal, nós estamos lançando uma campanha pela intervenção social no Rio de Janeiro. É ilusão a gente achar que acaba com o problema da violência sem investir em educação, sem ter geração de empregos para a juventude, sem ter políticas públicas que resolvam problemas nas comunidades. Eu estou falando tudo isso porque a gente quer contar com a sua participação. Nós estamos fazendo uma campanha de abaixo-assinado. Aqui embaixo tem um link, nós vamos fazer petição de assinaturas eletrônicas, queremos juntar milhares de assinaturas para pressionar o governo Temer a investir em educação, investir na área social. Eu dou um exemplo aqui a vocês. Tem um estudo feito por professores do IPEA, professor Daniel Serqueira, que diz o seguinte, Cada 1% a mais de jovens nas escolas, há uma diminuição em 2% na taxa de assassinatos nos municípios. Tem uma relação, sim, entre educação e violência. Tem um outro instituto, que é o IDADOS, que diz o seguinte, 1% a mais nas despesas com educação, significa uma queda de 0,25% na violência. Eu lembro que o Brizola falava tanto de CIEPs, de escola de horário integral. Se a gente tivesse apostado por esse caminho, a situação seria outra. E emprego também é muito importante. Você sabe que o Rio foi o estado do Brasil em que mais cresceu o desemprego. Saltou de 494 mil para 1 milhão e 200 mil pessoas desempregadas. Uma alta de 157%. Pois bem, o mesmo estudo do IPEA diz o seguinte, que o aumento do desemprego em 1%, aumenta a taxa de homicídios em 2,5%. Então tem que ter uma intervenção social, educação, saúde, cultura, assistência social e um plano para gerar empregos no Rio de Janeiro. E aí eu quero dizer que esse governo Temer está sendo responsável, porque nós tínhamos uma política de conteúdo local. O que era isso? O Rio de Janeiro tem indústria naval. Os estaleiros cresceram, porque tinham que fazer navios e plataformas no Brasil. E o Rio de Janeiro foi o maior beneficiado. O governo do Temer acabou. Então agora, pessoal, tem que ter pressão. A gente não pode deixar o Temer ficar apenas na maquiagem. Tem que ter um grande movimento do Rio de Janeiro para pedir investimento em educação, uma intervenção social.